O que é isso? O meu bom amigo lá no Ceará, eu digo, olha, eu não gosto de ver ninguém perder o emprego, mas a batata do Kurt Angle está saindo, quando a Stephanie vem a público e dá um sabão como ela deu no Kurt Angle, a coisa está no limite para ele, belo suplex com a ponte do Jason Jordan, que é o filhão do Kurt Angle, diga-se de passagem. Estou achando força o Jason Jordan, hein? Suplex com a ponte, começamos a transmissão deste Monday Night Raw às 11h da noite. Horários, né? Horário de verão no Brasil, horário de inverno nos Estados Unidos, a diferença entre a costa leste para o Brasil é agora de 3 horas. É por isso que nós, ao vivo, 8 horas da noite, aqui na costa leste dos Estados Unidos, 11h da noite, primeiro ano. Procline aplicado pelo Elias. O Jason Jordan iluminando a primeira parte do combate, agora o Elias começa a mostrar força, olha ali para o violão pendurado. Conseguir pegar o violão, ele pode arrebentar à vontade em cima do Jason Jordan. É só tirar do gancho, Roberto, e é isso que faz. O Elias tira do gancho, agora é só acertar o Jason Jordan e acabou o combate. É para cima. Levou o golpe. Levando um chute no estômago do Jason. Olha, bobeou agora o Elias. Bobeou o Elias e tomar uma paulada, acabou. Como é que depois de estar com a mão no violão, deixa ele escapar, Elias? Mais uma chance para ele. Todas aquelas ofensas, tem muita gente lá na Inglaterra torcendo pelo Elias. Grande artista, além de ser um super wrestler. Só bater. Vai ser com gosto. E vai ser com gosto. Vai para cima. Errou o golpe. Jogado contra o corner, o Elias segue o combate. Mais um ataque do Jason Jordan. Outra aqui, demonstração de força. De um lado para o outro, carregando o Elias de canto a canto do ringue. Agora para o Belly, o Belly Suplex. Lembrou da viola? Caralho. Acertando o braço, aí. Olha aqui, olha aqui, olha a cor. Toma nas costas. Fim de Popocabou. Com essa paulada, a vitória de Jason Jordan. Com essa paulada, a vitória de Jason Jordan.